Que Deus nos proteja, né, meus amores? Nos guarde, né? Olha só a fumaça como que tá. Aí quer vir a chuva, mas olha aí. Que tempo, né? Fumaça com garoa. Vamos aqui, né? Papai do Céu nos protege e nos guarda aqui na nossa Corumbá, Mato Grosso do Sul, capital do Pantanal, né, meus amores? Olha aí. Curte aí os vídeos aí da turminha da Sussu, que está mostrando tempo aí na nossa cidade branca de Corumbá, Mato Grosso do Sul, pra vocês do Brasil e do mundo. Beijo aí da turminha e continue aí com a gente. Ali desce, olha lá, já chega num rio, num rio Paraguai. Daqui é um pedacinho pra chegar num rio. Mostrando pra você como que tá aí. Beijo aí da Sussu e da sua turminha. Tamo junto?